Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 23 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, Curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo vamos fazer uma configuração mais completa de servidores de e-mail. Nós vamos fazer uma comunicação ali entre um remetente e um destinatário, mas com diferentes servidores de e-mail, fazer um serviço de relay entre um servidor e outro. Então nós temos aqui uma topologia diferente, já endereçada também. Todos os dispositivos já estão alcançáveis entre si. Nós vamos ter aqui um servidor de e-mail 1, um servidor de e-mail 2. Eles vão se comunicar, vai haver uma comunicação de relay entre eles, de encaminhamento. O Desktop 1 e Desktop 2 para usuários diferentes, cada um usando um serviço de e-mail diferente. Perdão, um servidor de e-mail diferente. Vamos colocar aqui apenas um servidor de e-mail para gerenciar dois domínios. Não temos necessidade de fazer mais servidores de e-mail aqui. É apenas uma ilustração e uma máquina aqui no notebook, caso a gente queira fazer alguns testes a mais com os servidores de e-mail. Vamos fazer a seguinte configuração. O servidor de e-mail já está endereçado. Ele responde por dois domínios aqui, o gmail.com. Vamos usar só por ilustração dois serviços de e-mail bem conhecidos do pessoal, que é o hotmail.com e o gmail.com. São dois domínios. Servidor de e-mail 1, nós vamos fazer ele gerenciar o serviço do gmail. E o servidor de e-mail 2, vamos fazer ele gerenciar o hotmail. Ok? Essas já são duas redes separadas em barra 27, já estão endereçadas certinho, aqui já estão funcionando. Notebook, desktop 1, desktop 2. Vamos usar o desktop 1 para o e-mail da Alice. E vamos usar o desktop 2 para o e-mail do Bob. Nosso objetivo aqui, vamos ter o remetente alicia.gmail.com. Esse é o nosso objetivo, é mandar o e-mail como destinatário bob.hotmail.com. Ok? Então nós vamos fazer essa configuração nessa topologia, como se fosse aí uma comunicação na internet, né? Nós temos aqui os servidores de e-mail e o desktop estão nas mesmas redes, mas vamos imaginar que eles estão fisicamente distantes, em redes diferentes. Deve ser a mesma configuração, deve ser praticamente, basicamente a mesma coisa, mas aqui nós temos uma topologia reduzida, fica mais fácil da gente compreender. Vamos fazer esse caminho do desktop 1, mandando e-mail para o servidor 1, que encaminha o e-mail para o servidor de e-mail 2 e recebe no desktop 2. Muito bem. Vou desenhar aqui, só para a gente ter uma noção do que é a configuração que nós queremos chegar. Então vamos imaginar aqui que nós temos, de um lado nós temos Alice, e de outro lado nós temos Bob. Então aqui a Alice vai mandar, arroba gmail.com, vai mandar o e-mail para bob, arroba hotmail.com. Alice vai estar no desktop 1, e o bob vai estar usando aqui o desktop 2. Teremos aqui o servidor de e-mail 1, que é o servidor do gmail.com. E teremos aqui o servidor de e-mail 2, que é o servidor hotmail.com. Nós vamos mandar um e-mail aqui do desktop 1 para o servidor de e-mail, porta 25 smtp. Aqui haverá um trabalho de relay, vai ser um encaminhamento, como se fosse um roteamento da camada de aplicação, usando a porta 25 smtp também. E aqui o bob vai fazer download do e-mail, porta 143 e map. Lembrando aqui que no desktop 1 a gente vai usar o Mozilla Thunderbird, desktop 2 também, e vai haver essa comunicação. Entre eles aqui nós vamos ter um servidor a mais, que é o servidor DNS. Esse servidor DNS vai ter que ajudar todo mundo, que vai ajudar o desktop, vai ajudar os servidores de e-mail a fazer a configuração, e aqui o desktop do bob também vai buscar o servidor DNS. Certo? Então essa é a nossa ilustração básica. vamos fazer funcionar essa topologia. Ok? Então esse é o nosso desenho para a gente tentar configurar neste vídeo. Bom, o primeiro passo aqui é resolver a questão da Alice. Vamos fazer o e-mail da Alice funcionar. Então preciso configurar o servidor de e-mail, preciso configurar o servidor DNS, que ele está pré-configurado, e preciso configurar o Thunderbird para a Alice ter acesso. O servidor de e-mail não está configurado, ele só tem o endereçamento, deve estar funcionando o ping apenas. Então vamos remover aqui a configuração padrão do PostFix, vamos fazer a configuração mínima do PostFix e criar o usuário da Alice. Então vamos remover esse arquivo e criá-lo novamente. Vamos fazer três entradas aqui apenas, myhostname, mail.gmail.com, mydestination, que vai ser o domínio que a Alice irá utilizar, e o home mailbox, onde nós vamos armazenar os e-mails. Vai ser mapeado com a ferramenta PostFix, mapeado com o courier. Então é maildir barra. PostFix é só isso, só essa configuração já deve funcionar. Então vamos reiniciar aqui o PostFix restart, já está funcionando. Vamos adicionar o usuário da Alice. Então a dd useralice, colocar a senha aqui, 321 Alice, 321 Alice. da Alice. Não basta criar o usuário da Alice, a gente tem que criar a pasta para ela. Vamos fazer aqui o su-alice, se eu quiser eu posso executar um comando daqui mesmo sem precisar mudar para usuário Alice, "-c", maildir make, diretório maildir, isso vai criar o maildir na pasta da Alice com o usuário dela. Dá um enter aqui, se eu der um ls barra home é Alice, vocês vão ver que tem a pasta maildir lá já com as permissões necessárias para Alice receber e enviar e-mails. Esta pasta maildir aqui, ela está mapeada entre o usuário local da Alice, o usuário mapeado pelo postfix e o usuário mapeado pelo courier, então é uma pasta compartilhada aí nesse ambiente. Já deve estar funcionando o e-mail da Alice, vamos lá no desktop, nós temos dois, desktop aqui, temos desktop 1 e desktop 2. O desktop 1 é da Alice, é um reactOS e o desktop 2 é um sli-tass para o bobe. Vamos configurar aqui, antes de configurar vamos fazer um teste, ver se o DNS está ok. Primeiro vamos bater o olho aqui na configuração, calma aí, vamos fechar esse ambiente aqui, vamos abrir, verificar a configuração. Veja que a configuração está ok, está na rede barra 27 e o servidor DNS já está mapeado aqui como o servidor DNS preferencial. Vamos testar pelo servidor DNS, ver se a gente já consegue pingar o servidor de e-mail.gmail.com. Vejo que o host é desconhecido, ou seja, temos que arrumar o DNS também. Lá no DNS, nós temos aqui, no name de conf local, duas entradas de zona, o gmail e para o hotmail, vamos editar aqui o arquivo do gmail, que é o db.gmail e vejam que ele está com a configuração básica mesmo. Vamos adicionar o servidor de e-mail aqui também. Então, mail em address é o 199.9.211. Vamos adicionar também ali um auxílio para o Thunderbird, para os clientes SMTP, para ele buscar também pelo mesmo endereço IP quando buscar por SMTP, incname mail, pop, incname mail, vamos adicionar em map também, incname mail. Salva essa configuração, reinicia o bind, é claro. Já deve estar funcionando o dns junto com postfix aqui e a Alice já pode mandar um ping aqui para ver se funciona. O ping e-mail.gmail.com funcionou. Agora vamos configurar o Thunderbird. Vamos mandar um e-mail de Alice para a Alice. Vamos ver se funciona. Alice, alice.gmail.com. Agora coloco a senha da Alice, que é 321alice. Vamos ver se eu acertei a senha. Aqui ele vai testar. Testou os domínios. Encontrou o domínio SMTP, encontrou o domínio pop, encontrou o domínio map. Funcionou, perfeito. Manda criar a conta. Não vamos usar a criptografia. Posso ignorar isso aqui. Beleza. O e-mail da Alice já está mapeado. Aqui ele tem um errinho aqui por causa da parte de virtualização, mas vamos ignorar. Vamos trabalhar com o básico aqui do Gmail. Perdão, do Thunderbird. Vamos escrever um e-mail dela para ela mesmo. Então, alice.gmail.com. Teste local. Vamos ver. Teste caixa local. Vamos ver se vai funcionar. Teste caixa local. Clico em enviar. O e-mail está sendo enviado. Delivery OK. Muito bem. E-mail foi enviado. Está aqui em sent. Vai aparecer aqui que ele armazenou em sent. Foi enviado. Agora vamos ver se ele recebe esse e-mail novo. Recebeu. Então, olha só. Aqui está. Teste caixa local. Então, configuração aqui do lado da Alice está ok. Agora nós temos que configurar o lado do Bob. Do lado do Bob, nós temos o seguinte. Nós temos o servidor de e-mail 2, que é lá no servidor de Hotmail. Então, vamos fazer a configuração do PostFix também. Vou remover aqui. E vou criar uma nova configuração aqui para o PostFix. MyHostName. Basicamente é a mesma coisa. Vamos colocar aqui mail.hotmail.com. MyDestination. Igual a hotmail.com. E homeMailBox. Igual a maildir. Isso aqui é mapeado entre o PostFix e o courier, para eles poderem fazer o download dos e-mails. Então, aqui é a configuração certinho. Vamos reiniciar o PostFix. De momento está ok. Vamos adicionar um usuário para o Bob. Agora ele é de user Bob. Senha Bob. 3, 2, 1, Bob. 3, 2, 1, Bob. Deu certo. Informação correta. Veja que a gente já criou aqui o usuário Bob. Usuário 1001. Falta criar a pasta maildir. Então, su-bob-c maildir make. Vai criar a pasta maildir. Vamos ver se funcionou. ls-home-bop. Olha lá. Já criou a pasta maildir. Servidor de e-mail já está ok. Já está configurado. Vamos lá na máquina de Bob e vamos ver se nós conseguimos fazer, que nem a Liz fez, pingar o próprio servidor de e-mail. Pingmail.hotmail.com Bad Address não resolveu. Será que o DNS está configurado corretamente? Vamos ver aqui se... Vamos ver a configuração da ITH0. Já aparece aqui o DNS server 1.999.200. Está certo. Endereçamento. Então, o endereçamento aqui já está ok. O problema mesmo é que a gente não configurou aqui no servidor de DNS. Então, vamos lá. Editar agora o nano. Barra var cache bind barra db.hotmail. E vou adicionar as entradas para o DNS. Servidor de e-mail, neste caso, é o endereço IP 199.9.222. Este é o servidor do Hotmail. Vamos facilitar para o Thunderbird, SMTP em CNAME, Mail, POP em CNAME, Mail também, e o IMAP em CNAME, Mail também. Só salvar aqui, reiniciar o bind. Beleza, vamos ver se a gente consegue mandar um ping aqui do lado do BOP. Agora sim, agora está pingando mail.hotmail.com Ok. Então, posso configurar o Thunderbird. Neste caso aqui é outro Thunderbird, uma versão mais atualizada, com o Slitass. Aqui é só dar um skip e nós vamos fazer um novo usuário. Então, usuário Bob, bob.hotmail.com Password é 321bob. Continua. Posso escolher entre map e POP. Vou manter aqui como IMAP. Clicar em pronto. Mesmo problema, nós não temos criptografia. Tudo bem, compreendemos os riscos, vamos usar sem criptografia. Pronto, olha, ele funcionou aqui. Ele tem um alerta de notificação aqui que não precisa me preocupar. Vamos tentar mandar um e-mail de Bob para Bob mesmo. Bob, arroba, hotmail.com Teste caixa local. Teste caixa local. Vamos ver se o Bob recebe o e-mail dele para ele mesmo. Muito bem, aqui o e-mail foi enviado. Vamos baixar o e-mail aqui. Opa, já chegou aqui. Está aqui o e-mail. Teste caixa local. Muito bem, veja que eu consigo mandar o e-mail de Bob para Bob. Não cumprimos ainda o nosso objetivo. Nosso objetivo é mandar um e-mail de Alice para Bob. Mas isso fica aí para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.